Vamos dançar, golatinho, dançar, golatinho menino! Tô aqui dentro da boca da galera, hein? Sucesso pra galera! Obrigado, Fernandes! E toda uma vez que você lhe disser, foi, eu vou responder só, foi, O meu peito gritando te amo, eu te amo! E licença, seu amigo, não será difícil de nada, Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Vem falar, como é que eu vou pegar na sua mão, E não poder te levar pra casa? Me calma se perto, como assim, na sua boca e não poder! Veja lá, e se um dia você me chamar, Pra conversar embaixo de uma árvore, E me contar que se apaixonou por alguém! É esse dia aí, eu somente esse dia, eu não quero que aconteça, Então, sua amizade, esqueça! Sim! E toda uma vez que você lhe disser, foi, eu vou responder só, foi, O meu peito gritando te amo! E toda uma vez que você lhe disser, foi, eu vou responder só, foi, O meu peito gritando te amo! E licença, seu amigo, não será difícil de nada, Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Vem falar, como é que eu vou pegar na sua mão, E não poder te levar pra casa? Me calma se perto, como assim, na sua boca e não poder! Veja lá, e se um dia você me chamar, Pra conversar embaixo de uma árvore, E me contar que se apaixonou por alguém! É esse dia aí, eu somente esse dia, eu não quero que aconteça, Então, sua amizade, esqueça! E toda uma vez que você lhe disser, foi, eu vou responder só, foi, O meu peito gritando te amo! E toda uma vez que você lhe disser, foi, eu vou responder só, foi, O meu peito gritando te amo! E toda uma vez que você lhe disser, foi, eu vou responder só, foi, O meu peito gritando te amo! E toda uma vez que você lhe disser, foi, eu vou responder só, foi, O meu peito gritando te amo! Eu te amo! Segura! Para lançar agora de lançar agora de lançar agora de lançar agora de aí, menino! Como é que eu posso? Passar alguém assim, não complicará! Toda vez que eu preciso, é pra lutar atenção! Aí, onde é que está a questão? Desde longe você fala, já perto me da cara, Olha lá, tá a campanha, não saltará! Se que eu passo, tenho medo, todo mundo tem defeito, Mas você lutar pra suportar, porque faz isso com muita burrice, Matar o cara que te ama, Perguntando o céu, mas que mulher estranha! Salva a mão, lasca o violão, passa lá pra cama! Tô no bailão, tô no bailão, Ficar em fogo, animando, responde! Depois o bailão, depois o bailão, Ela se encerra e eu pego na coxa, Tô no bailão, tô no bailão, Ficar em fogo, animando, responde! Depois o bailão, depois o bailão, Ela se encerra e eu pego na coxa, Ô, o braço! Seu banho, seu banho, seu banho, seu banho, seu banho, menino! Seu no bailão! Como é que eu posso dançar alguém assim? Tô complicado, Pela vez que eu preciso, ela não dá tensão, Aí anda que saquejão, Tudo longe você fala, Seu banho vira a cara, Olha tá a campana, nossa dana, Seu banho, seu banho, seu banho, Todo mundo tem defeito, Pra você não dá pra suportar, O que faz isso? Me dá burrice, Magratário para que te ama, Meu Deus do céu, mas que mulher estranha, Só uma boneça que eu não levo, Ela vai! Ô, o bailão, Ô, o bailão, Ficar em fogo, animando, responde! Depois o bailão, Depois o bailão, Ela se encerra e os mesmos a goste, Quando o bailão, Quando o bailão, Ficar em fogo, animando, responde! Depois o bailão, Depois o bailão, Ela se encerra e os mesmos a goste, Ô, o que assim? Vamos nessa idade, menino! É bom demais, é bom demais, é bom demais, hein! Cheguei ali, menino! Ê, demais, irmão, É bom demais, hein! Ê! Ah, querendo, meu Brasil! Ela me fez, Comprar um carro, Logo eu chamava o meu cavalo, Ela me fez, Vender meu braço, Pra mala no condomínio fichado, E deu um tênis de presente, Falou que a rotina não combina mais com a gente, Mas que menina indecente, Aí não aguentei, Falou que o coração sente, Vá pro inferno, Com seu amor, Deixa de ser filha, Eu vi modão, Eu vi violão, Não deixe não, Não deixe não, Larga o meu chapéu, Pra usar chave, Eu quero ser, Não deixe não, Não deixe não, Deixa de ser vaquina, Eu vi porra, Eu vi modão, Não deixe não, Não deixe não, Larga o meu chapéu, Pra usar o meu lar do céu, Não deixe não, Não tem amor que vale isso não, Ela me fez, Comprar um carro, Logo eu que pago, Eu que eu guardo, Ela me fez, Vender meu grado, Pra morar no todo domínio fichado, Viver o tênis de presente, Falou que a rotina, Não combina mais com a gente, Mas que menina, Ainda é decente, Aí no ar, Gudei e falei, Falei o que o coração sente, Vai pro inferno, Com seu amor, Deixa de ser pilhão, Eu vi modão, Eu vi o olão, Não deixe não, Não deixe não, Larga o meu chapéu, Pra usar chave, Eu dei do céu, Não deixe não, Não deixe não, Deixa de ser vaquina, Eu vi o olão, Eu vi o olão, Não deixe não, Não deixe não, Larga o meu chapéu, Pra usar chave, Eubeder, Eu vi o céu, Não deixe não, Não tem amor que impara isso não, Não deixe não, Enquanto nesse tempo Eu jurado que era eu Produz seu coração E traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Foi útil a saber Te dei amor Eu fui fiel Você que morreu E o motel Você me fez Perder no chão Foi intenção Coração de ouço Todo caixão é dono Você não vai me dar Saia da minha casa Coração de ouço Todo caixão é dono Você não vai me dar Saia da minha casa Segundo Graça de ouço Menino Enquanto nesse tempo Eu jurado que era eu Produz seu coração E traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Foi útil a saber Te dei amor Eu fui fiel Você que morreu E o motel Você me fez Perder no chão Foi intenção Coração de ouço Coração de ouço Todo caixão é dono Você não vai me dar Saia da minha casa Coração de ouço Todo caixão é dono Você não vai me dar Saia da minha casa Saia da minha casa Saia da minha casa Ligando no seu celular Mas você não me atende Tô ligando pra você Mas você não responde Queria saber Por que você some Queria saber Queria saber Por que você some Tome Tome o bebê 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 Ligo no seu celular, mas você não atende Tô ligando pra você, mas você não responde Queria saber por que você some Queria saber por que você some Homem é um bebê 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 Segura a trência que devem Você é feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto também Você sempre me ganha na manhã E espero ser bem Arroubei as balas Mais de uma semana Só voltar pra você me chamar Pra eu fugir com você Furei de santo Já tô namorando O que você aceita Já tá do meu Brasil Iê, iê, iê O que eu te amo Eu não sei mais Quero amar cada vez mais Quero amar cada vez mais Porque na vida ninguém vê Você sempre me ganha na manhã Eu não sei mais Eu não sei mais Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém vê Você sempre me ganha na manhã Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém vê Você sempre me ganha na manhã Eu não sei mais Eu não sei mais Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém vê Você sempre me ganha na manhã Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém vê Você sempre me ganha na manhã Você sempre me ganha na manhã Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais Do que na vida ninguém vê Você sempre me ganha na manhã Mais um áudio aí, segura, segura Eu vou te arredar e passar em sua cor Desde o teu jantar e agora eu solto Eu quero diversão, com o teu coração Dança, até o meu bichão eu paro de brincar Parece que é o tempo do que eu vou passar Eu rolo na janela e não consigo pra me ver, sem ti E só, a vida não tem graça Só, parece que nada se canta só E aqui, porque só Eu sou no começo do fim Eu vou te amar com as duas primeiras De você fugir eu te acho de novo Eu volto no tempo, só mais uma vez E volta no céu e não vê, tem três Eu vou te amar com as duas primeiras De você fugir eu te acho de novo Eu volto no tempo, só mais uma vez E volta no céu e não vê, tem três Eu vou te arredar e passar sem sua cor Desde o teu jantar e agora eu solto E o meu bichão eu solto E o meu bichão eu paro de brincar Parece que é o tempo do que eu vou passar Eu volto na janela e não consigo pra me ver, sem ti E só, a vida não tem graça Só, parece que nada se canta só E aqui, porque só Eu sou no começo do fim Eu vou te amar com as duas primeiras De você fugir eu te acho de novo Eu volto no tempo, só mais uma vez E volta no céu e não vê, tem três Eu vou te amar com as duas primeiras Se você fugir eu te acho de novo Eu volto no tempo, só mais uma vez E volta no céu e não vê, tem três Eu vou te arredar, tá sem sua cor Eu vou te amar com as duas primeiras Entrei na rua dela com meu carro relaxado O som do foda-malas, tacando o barromesado Eu não percebi quando ela olhou pra mim Eu vou voltar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi carrilampar Rotei garrafa de vinho, ficou mal intencionado Falando que é no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com o outro cara ela fugiu Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais santida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais santida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo É com meu carro relaxado O som do foda-malas, tacando o barromesado Eu não percebi quando ela olhou pra mim Eu vou voltar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi Caiu na barra Rotei garrafa de vinho, ficou mal intencionado Falando que é no banheiro e do nada ela fugiu Quando foi procurar com o outro cara ela fugiu Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais santida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais santida do mundo O coração que é vagabundo 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 Música Música Hoje na sexta-feira eu vou ligar meu paledão Levar minha sovinha pra curtir o janidão E me amarro no do jeito da cena Até o jão sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão Então no final de semana eu me encontro com a maçana bacana Vou ter que receitar a pancada Tchutchuca vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o meu paredão Para a novinha Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o meu paredão Hoje é sexta-feira eu vou ligar meu paledão Levar minha sovinha pra curtir o janidão Me amarro no do jeito da cena até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão Todo final de semana eu me encontro com a maçana bacana Tem que receitar a pancada Tchutchuca vem fazer amor Entra aqui no meu buzão Agora faz o gemidão Escutando o meu paredão Paredão Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o meu paredão Marque do Pancadão Vem! Você de lá e eu de cá Olha do mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo Passar Tento me dispensar Olhando o celular O verdade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você É nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você É nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Você de lá e eu de cá Olha do mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Olha do celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você É nessas horas Teu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você A falta que me faz você É nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Teu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você É nessas horas É nessas horas É nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Agora de novo Dançar Agora de dançar Agora de dançar Agora de um menino É boa, é boa, é boa, é boa Demais, hein! Aô, o Tarte! Seu batom, eu lhe escrevi uma mensagem no banheiro E se voar, porque te trai o verdadeiro Fala a escrita, minha profissão E com atenção, eu vou vir As detalhes do que eu te trai E o sol lá no fim E vai saber porque eu vim corrigir E se eu tô pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não vai ter santeiro Mas eu choro agora, ela é o que eu te sinto Ela tem sua voz, ela tem seu olhar Eu te conheço bem agora, você vai me enxergar Se eu me sinto exclusivo, ela tem um do meio Amor, eu se trai com uma vossa no espelho Porque eu só te trocaria E fosse por você mesmo Eu sou a boba, porque eu só te trocaria E fosse por você mesmo Com o seu batom, eu escrevi uma missão no banheiro E se voar, porque te trai o verdadeiro Ela escrevi uma missão no banheiro E se voar, porque eu te trai E se voar, porque eu te trai E só no fim E vai saber porque eu te envolvi E sou louco virado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não vai ter santeiro Mas eu choro agora, ela é o que eu te sinto Ela tem sua voz, ela tem seu olhar Eu te conheço bem agora, você vai me enxergar Se eu me sinto exclusivo, ela tem um do meio E se voar, porque eu só te trai E fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria E fosse por você mesmo Sua boba Porque eu só te trocaria E fosse por você mesmo Isso aqui é delírio Chegou! Olha o braço, agora sim, agora sim vai Quer socar, soca, 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 soca Soca, soca Quer socar, soca, soca, quer socar Soca, soca Que soca, soca Essa menina tem bumbum de ese gato Essa menina tem bumbum de ese gato Junto com a munição, prepara e para socar Junto com a munição, vem Do que socar Soca, 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 do que enxerga Soga, soca, soca, que enxerga Soca, soca E soca, 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 tu soca, 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 soca E soca, 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 soca Essa aqui é pra estourar no Magno Pancadão Vai pra mim Paulo Playboy, vamos sim, bora e vai Vem Soca, soca, soca Soca, soca, soca 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 Soca, soca 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 So Soca 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 Ninguém abraça, só a gente sabe onde isso vai chegar Dois apóstolos que nasceram pra se completar E não se importa mais, quem sabe que esse povo fala demais Então nessa é que a gente começa de novo, de novo, de novo E não se importa mais, quem sabe que esse povo fala demais Então nessa é que a gente começa de novo Oh, coração de novo, bate! Só vai! Segura! Nossa relação não é sempre um pra nenhum casal Ninguém é prova, ninguém abraça Só a gente sabe onde isso vai chegar Dois apóstolos que nasceram pra se completar Quem ama se importa mais, quem sabe que esse povo fala demais Então nessa é que a gente começa de novo, de novo, de novo Quem ama se importa mais, quem sabe que esse povo fala demais Então nessa é que a gente começa de novo, de novo, de novo Quem ama se importa mais, quem sabe que esse povo fala demais Então nessa é que a gente começa de novo, de novo, de novo Quem ama se importa mais, quem sabe que esse povo fala demais Final nessa é que a gente começa de novo, 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 de